Abre uma fileira de buracos. Em seguida planta as mudas de legumes. Depois disso, tapa cada buraquinho, rega e passa para a fileira seguinte. O robô está fazendo uma sequência, que é um conjunto de instruções executadas de forma sequencial. Ou seja, uma depois da outra. O robô tem que concluir primeiro uma tarefa para depois iniciar a seguinte. Mas, e se a gente programar ele para fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo? Assim, podemos ser mais rápidos e terminar a nossa plantação. Em programação, essa solução é chamada de execução em paralelo, que é quando um programa executa várias ações em simultâneo. Com o robô programado dessa forma, a horta fica pronta bem rápido. Agora, é só esperar que a natureza faça o resto.